Música E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Música Semente de melancia emagrece ou engorda? 80% das pessoas ficaram chocadas com a resposta. Nas estações mais quentes como primavera e verão, a melancia é uma das frutas mais consumidas pelos brasileiros. De sabor doce, rica em água e fibra alimentar, cálcio, magnésio, potássio com poucas calorias, a fruta é apreciada por todos, principalmente pelos amantes da dieta. Mas, muitos não sabem que todas as vitaminas dessa fruta se concentram na semente e acredite, tem muitos que não consomem a fruta por ela ter muitas sementes. Tanto é verdade que nos últimos anos, agricultores dedicam seus estudos, pesquisas e enxertos na busca por frutos sem sementes. A melancia é uma fruta que possui muitas propriedades terapêuticas e medicinais, mas não apenas a fruta em si tem esses benefícios, mas também suas sementes. Estas agem desintoxicando e limpando o organismo, porém, assim como acontece com a maioria das frutas, suas sementes são quase sempre descartadas e não consumidas. Em outras partes do mundo, seu consumo é comum. Na Ásia e no Oriente Médio, sementes de melancia são recolhidas e assadas para que possam ser servidas como um lanche. Na Nigéria, são usadas em determinadas sopas. Elas têm sua própria composição nutricional, incluindo proteínas, gorduras, ferro e outros nutrientes. Sementes de melancia são também uma fonte de calorias. Confira a seguir algumas das suas principais propriedades. Propriedades diuréticas As sementes de melancia possuem compostos que estimulam o sistema renal para eliminar o excesso de líquidos do corpo. Esta propriedade é importante para o tratamento natural da retenção de líquidos, hipertensão arterial e doenças relacionadas com o sistema renal, como, por exemplo, infecções urinárias ou pedras nos rins. Propriedades antioxidantes As sementes de melancia proporcionam zinco e magnésio, dois minerais que agem reduzindo a ação dos radicais livres. Propriedades para tratar dislipidemias Estas sementes são ricas em ácidos graxos poliinsaturados, como, por exemplo, ácidos graxos ômega 3 e ácidos ômega 6. Propriedades energéticas As sementes de melancia são uma fonte importante de energia, 557 calorias por 100 gramas. As sementes da melancia também têm um elevado teor de citrulina, um aminoácido e um antioxidante útil. A citrulina ajuda a dilatar os vasos de sangue que garante o melhor fluxo. Estes resultados são benéficos para a circulação sanguínea, coração e cérebro. Estas sementes também contêm muitas vitaminas e minerais, tais como magnésio, vitaminas A, B e C, bem como ferro. Todos estes são vitais para o organismo e muito importante para a manutenção da saúde. Se você gostou, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas e não esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui para ver muito mais. Até a próxima dica!